Esse é o terceiro vídeo em que eu falo de classificação e se no último vídeo sobre classificação o assunto era árvores, nesse o assunto é rio. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de ciência e visualização de dados em saúde que eu estou dando em conjunto com as professoras Paula, Letícia e Thais. Nesse vídeo especificamente eu vou entrar num assunto específico, numa técnica de classificação chamada Support Vector Machine, que está dentro do contexto que eu tenho feito nessas últimas aulas sobre modelagem estatística e em que eu falo sobre Machine Learning. Então, a gente sempre volta à questão que é a questão da... vamos retomar aqui o nosso pipeline de descoberta de conhecimento e a gente continua aqui nessa parte onde a gente está na descoberta de padrões e de conhecimento. E a nossa tarefa, a gente tem coberto as várias tarefas aqui, a nossa tarefa é a de classificação. A gente já viu duas técnicas aqui de classificação, a regressão logística e as árvores e agora a gente está aqui estudando uma terceira técnica que é o Support Vector Machine, que também é uma técnica de aprendizagem supervisionada. Então, é aquela história que a gente já viu, que a gente vai ter um conjunto de dados rotulados de treinamento que vão servir para construir um modelo que depois vai ser usado para classificação. E basicamente, a gente já viu isso, a tarefa de classificação, a gente vai ter uma entrada que tem um conjunto de atributos e a nossa saída vão ser os rótulos desses atributos. A gente vai escolher como exemplo para classificação, ainda o Zumbi Health, se você não sabe o que é o Zumbi Health, você tem que assistir vídeos anteriores em que a gente tem usado essa base, que é uma base de exemplo na disciplina. E a gente vai ver aquele caso que eu chamei de Zumbi Survey, em que a gente tem um conjunto de zumbis, em que eles são divididos em tipos, então os tipos são o biológico, o químico e o tecnológico, que são as origens dos zumbis. Eles têm esses tipos de exames aqui, então eles têm exames de green blood cells, green substance, purple blood cells, stick paste, que é uma metáfora, como se fosse um exame de sangue. E a gente tem trabalhado com esses dados num desafio que é, por exemplo, será que eu consigo, usando dados como green blood cells e green substance, será que eu consigo classificar os zumbis naquelas três categorias, biológico, químico e tecnológico? Ou seja, será que esses dados de entrada nos dão subsídios suficientes para treinar um classificador que consiga classificar os zumbis? E para responder essa questão, a gente vai começar com um exemplo em que eu tenho somente duas classes, portanto eu vou remover a classe química, porque vai ficar a biológica e a tecnológica que são bem separadas nesse começo. Depois a gente vai complicar o problema, tá? E, então, para falar de suporte vector machine, a gente vai imaginar o seguinte, quando eu tenho o meu conjunto de dados, tá certo? Eu posso tentar imaginar que cada grupo que eu quero classificar, ele ocupa uma área e que eu consigo ter uma linha divisória, um espaço divisório entre esses dois grupos, tá certo? E é por isso que lá, há muito tempo atrás, o Fischer propôs o que a gente chama de classificador linear simples. O que é a ideia por trás do classificador linear simples? É que se eu imaginar os meus dados nesse espaço, né? Nesse espaço, se eu conseguisse colocar esse meu dado, vamos imaginar que estão no espaço bidimensional, que é o exemplo aí, né? Então, se eu tenho o meu conjunto de dados colocados nesse espaço, né? E eu tenho grupos definidos ali, eu consigo traçar uma linha, né? Que divide os dois grupos, né? E se eu consigo encontrar essa linha, se vier um novo dado e eu quiser saber a que classe esse novo dado pertence, eu me pergunto, esse dado está acima da linha ou está abaixo da linha? E aí, isso é que vai definir qual é a classe daquele novo dado que eu estou procurando. Agora, um problema difícil de resolver é que eu tenho um número infinito de possíveis linhas que dividiriam esse conjunto de dados, certo? E para eu construir um bom classificador, a pergunta é qual é a melhor linha ou a linha mais próxima de um bom resultado, tá? E essa pergunta é que o Support Vector Machine vai tentar responder. E como é que o Support Vector Machine faz isso? Aí entra a metáfora do Rio que eu falei para vocês. Para vocês entenderem como é que funciona isso, eu vou tentar desenhar primeiro aqui, para vocês, a questão, certo? Então, nesse meu desenho aqui, eu vou imaginar que eu tenho de um lado um conjunto de dados, certo? Um conjunto de pontos aqui, tá? E do outro lado... Deixa eu pegar aqui em cima que é melhor. Eu tenho um outro conjunto de pontos aqui, certo? E a minha tarefa é encontrar uma linha que divide, certo? Bom, então, na verdade, vamos imaginar que eu escolhi uma linha X aqui, tá? Eu tracei essa linha aqui aleatoriamente, tá certo? Agora, imagina que eu vou expandir a minha margem dessa linha a tal ponto, né? Eu vou encontrar a margem de tal maneira que ela vai tocar pontos de cada lado, aí. Isso é um rascunho, é um desenho bem básico. E eu estou trabalhando com vocês uma noção bastante intuitiva do Support Vector, tá? Então, você imagina que eu tenho uma margem aqui que vai crescendo para os dois lados, certo? E essa margem, né, ela para quando ela toca em pontos de cada lado, né? Que a gente vai chamar de Support Vector, certo? Então, ela vai crescendo, ok? Aí, então, dado uma certa reta que eu estou passando, eu vou imaginar que as margens vão crescer igualmente para os dois lados e que eles vão tocar nesse Support Vector, ok? Então, no fundo, essa margem, ela vai definir o quanto eu estou conseguindo dividir os dois grupos, certo? A margem, obviamente, não pode passar do primeiro ponto ou dos primeiros pontos de cada lado, tá? É... Do conjunto de dados que eu estou classificando, tá? Entendendo isso, é... E entendendo o que são essas margens, você também entende que a depender de como você coloca a reta, as margens podem ser maiores ou menores. Por exemplo, observe nesse exemplo aqui. Se a inclinação da reta fosse como aqui, desse lado, você vai ver que eu tenho uma margem mais estreita, porque na hora que eu começo a crescer a margem, eu vou esbarrar em pontos mais próximos aqui. Por outro lado, se eu inclino mais a reta, eu consigo ampliar mais as margens, tá certo? E você está vendo aqui o Support Vector, que são esses pontos que tocam aqui as margens de cada lado, ou que mais se aproximam das margens de cada lado, tá certo? É... Então, é... O que a gente está procurando é maximizar essa margem. Eu quero encontrar a reta, né? A linha de decisão que maximiza essa margem. Por que maximizar essa margem é importante numa classificação? Ela é importante porque eu quero que vocês imaginem o seguinte. Uma vez que eu estabeleci a linha que classifica, tá certo? E que eu vou pegar novos pontos para classificar, tá? Esses novos pontos não necessariamente vão cair exatamente antes dessa margem aqui. Vão ter pontos que podem cair para o lado de cá. Então, eu quero voltar de novo aqui ao meu desenho, para você entender bem isso, né? Então, vamos imaginar que eu escolhi essa linha divisória. Imagine que as margens estão igualmente para cada lado aqui, que está mal feito. E eu encontrei um novo ponto para classificar. Tá certo? Não necessariamente o ponto, ele vai ser comportado, tá? Deixa eu achar uma cor aqui. Procuro uma cor um pouco diferente aqui. Pronto. Então, vamos imaginar que eu achei um novo ponto e ele caiu aqui, ó. Tá vendo? Ele caiu um pouco para cá. Mas, como ele está para cima da reta, eu vou classificar como grupo de cá. E a mesma coisa para outro grupo de lá, tá? Então, o que eu estou imaginando é, quando dados novos vêm, é possível que eles ultrapassem um pouco, né? Esse ponto que era a fronteira inicial que eu tinha usado para estabelecer o classificador. Quanto mais larga for essa margem, né? Mais o meu modelo vai ser estável, né? Ele não tem o perigo de... Pelo fato do ponto se deslocar um pouco do original, ele já cair do outro lado. Porque se a margem fosse muito estreita, se, às vezes, o ponto ainda é da... Deveria ser da classe de lá, mas, como ele se afastou um pouco, ele acabou caindo do lado de cá. E aí, eu classifico errado. Então, quanto mais larga a margem, melhor, mais estável vai ser meu classificador. A minha classificação vai ter mais qualidade. E é por isso que eu estou procurando a margem mais larga, tá? Certo? Bom, então vamos olhar esse modelo dentro daquele pipeline de aprendizagem de máquina supervisionado. É aquele mesmo que a gente vem trabalhando nos outros dois classificadores, né? A gente vai ter um conjunto de dados que a gente vai usar, em que a gente vai dividir uma parte deles para treinar e construir esse modelo SVM. E um outro conjunto que a gente vai usar para testar, para avaliar a qualidade. A palavra testar aqui tem que tomar cuidado, porque teste é uma outra parte. A gente tem um outro conjunto que a gente separa para avaliar a qualidade e refinar o modelo. Então, a gente vai ficar girando aqui com esse conjunto. Lembrando, novamente, que esse conjunto eu não uso para o teste final. Eu só uso para avaliar a qualidade, porque ele também vai ser enviesado, já que ele vai fazer parte desse teste de refinamento. E aí, então, eu começo o treino, avalio, refino, treino, avalio, refino. Quando ele estiver pronto, eu tenho um outro conjunto que eu posso fazer o teste final e coloco na produção. Esse teste final vai me dar os indicadores finais, mas eu não posso voltar no ciclo, senão eu vou estar viciando esses dados. Então, eu quero mostrar para vocês agora como a gente vai fazer isso no Orange. E a gente vai usar aquele mesmo dataset ali que vocês já estão acostumados. Então, a gente vai pegar aqui, eu vou entrar um arquivo CSV de entrada. Eu vou abrir aqui o Zombie Survey, que vocês já conhecem. E eu vou colocar aqui, agora, eu vou colocar aquele Select Columns para dizer quem são as minhas entradas e quem é a minha saída. E aí, eu posso escolher, se eu quiser, múltiplas entradas. Lembrando que, eu vou mostrar isso aqui. Se eu tenho múltiplas entradas, na verdade, o que eu estou fazendo, estou pulando aqui uma parte. Não é isso que eu queria mostrar. É isso aqui. Então, se eu tenho duas dimensões, é como se eu estivesse fazendo isso. Três é como se eu tivesse um hiperplano, um plano tridimensional dividindo o conjunto de dados. E aí, eu tenho um hiperplano. Eu posso ir para quatro, cinco dimensões e assim por diante. Está certo? Então, vamos lá. Eu escolhi esses quatro, SP, GBC, PBC e GS. E eu quero, como saída, tentar inferir qual é o tipo de zumbi que está envolvido aqui na brincadeira. Está certo? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Se eu quiser trabalhar só com duas classes, eu teria que filtrar, eu teria que excluir uma coluna da tabela. Está certo? E manter só aquelas outras, uma coluna, não, desculpa, um tipo. Então, eu tenho que ter esse select rows. Eu posso dizer que eu não quero trabalhar com o biológico, que foi o que a gente combinou, né? Fica só o químico e o tecnológico, tá? E aí, finalmente, eu vou fazer o classificador. Como é que eu faço o classificador? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. É a mesma coisa que os outros. Eu posso entrar aqui no Evaluate. Eu posso pensar nesse test and score, por exemplo, se eu quiser, para avaliar ele. Então, eu posso ligar ele aqui no test and score. E posso ligar o modelo Support Vector Machine. Aqui. E aí, na hora que eu ligo aqui, ele vai mostrar aqui a avaliação que ele fez, né? Então, vocês já aprenderam a ver isso aqui. A curva ROC, né? A área under curve aqui, né? Precision, recall. Ele vai mostrar os resultados. Ele está mostrando, está fazendo cross-validation. Isso aqui a gente também já viu, tá? Então, aí você consegue, né? Se você quiser, você pode pedir para ele te mostrar a matriz de confusão. A gente já viu isso aqui. Você pode tirar aqui a matriz de confusão, né? Aí você vai ver o resultado que ele fez aqui, tá? E assim por diante. Então, você consegue avaliar o seu classificador, tá? SVM. E daí, o que a gente pode fazer é, se vocês quiserem, usando esse pipeline, comparar com outros classificadores, tá certo? Mas antes de fazer a comparação, eu quero falar mais algumas coisas sobre o Support Vector Machine, ok? Uma das coisas interessantes é que, muitas vezes, o espaço que eu quero dividir, né? Ele não é linearmente separável, certo? E daí, né? Porque vocês viram lá que eu estou querendo fazer uma linha com as margens, e se o espaço não for? A gente consegue resolver isso, tá? E para mostrar como é que ele resolve isso, eu quero que vocês imaginem que existisse uma função, né? Que mapeasse o espaço que você quer separar para um espaço que fosse linearmente separável, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função radial. Como é que essa função vai fazer? Vocês estão percebendo aqui que uma classe está mais no centro e a outra está em volta. É como se eu pudesse separar elas através de um círculo, né? Eu consigo imaginar, eu não vou entrar em detalhes matemáticos aqui, uma função que consegue, a partir do raio, né? Por exemplo, você consegue imaginar que na vertical aqui é como se eu tivesse a distância do raio. Então, os pontos vermelhos ficariam mais para baixo, porque eles estão mais perto do centro. E os pontos verdes para cima. Então, imagine que eu tenho uma função que consegue mapear o que está nesse espaço para esse espaço. E aí eu posso encontrar uma linha. Mas não é isso que eu faço. Eu só quero que você imagine isso por enquanto, tá? E aí, eu posso imaginar funções de várias naturezas que vão conseguir... Então, por exemplo, você imagina que os dados estão aqui e que existe uma função assim que separa os dados. Eu posso fazer um mapeamento para um espaço em que os dados ficam assim e que uma linha consegue separar os dois conjuntos. Eu consigo imaginar isso, né? Mas, na verdade, na verdade, a questão é que se a gente fosse aplicar essa função, seria computacionalmente muito caro eu fazer esse mapeamento na hora, tá certo? Principalmente para quando eu tenho muitas dimensões de entrada. Então, na prática, o que é feito é que eles chamam de kernel trick. Eu não vou entrar no detalhe, porque é complexo a gente entender isso. Eu não vou entrar no detalhe a ele, como é que ele funciona. Eu vou falar só intuitivamente, em linhas gerais, como é que funciona o kernel trick. O importante é vocês saberem que a gente não aplica a função. A gente imagina como se ela existisse, mas a gente não aplica a função porque ela é muito cara. O kernel, existe uma função kernel que ela é capaz de fazer o seguinte. Se você conseguir, e eu vou falar isso de uma forma bem subjetiva, porque é muito... Se você conseguir se imaginar um espaço onde os dados estão mapeados, certo? Essa minha função kernel, ela é capaz de fazer a operação diretamente nesse espaço que eu estou imaginando. Ela vai fazer o inner product lá, sem que seja necessário eu fazer o mapeamento de ponto por ponto. Então eu falei de uma forma muito superficial, não é? Ele faz isso, isso torna o processo muito eficiente, mas eu posso imaginar esse processo sempre como... Se eu conseguir imaginar uma função, se eu conseguir imaginar uma função em que... Por exemplo, você imagina esse aqui, esse desenho eu gosto muito dele, porque ele mostra como se... como isso seria mapeado num espaço que eu conseguiria dividir por um hiperplano, né? Você vê que os pontos que estão mais no meio vão ficar mais pra baixo, os pontos que estão mais fora vão ficar pra cima, e aí eu conseguiria fazer essa separação. Então se eu conseguir imaginar isso, eu consigo aplicar o kernel trick, que não faz o mapeamento, mas ele faz o inner product direto naquele... Como se fizesse direto naquele espaço lá, tá certo? Aqui o título tá errado, mas a questão é como seria se eu quisesse dividir três classes, certo? Então se eu quisesse, por exemplo, acrescentar, eu esqueci de acrescentar aqui, né? Retomando, eu ajustei os slides que estavam errados, né? Então a questão que eu tava trazendo é o que que acontece quando a gente tem mais do que duas classes, e a gente quer separar, por exemplo, em três classes, né? Então eu posso imaginar intuitivamente que eu poderia separar duas aqui, e depois outras duas aqui. Então eu faria uma coisa... e é mais ou menos isso mesmo que eu vou fazer. Eu tenho técnicas, eu posso fazer o que eles chamam de one versus all, que eu vou comparando um com os outros dois, por exemplo, se forem três, né? Um com os outros dois, em cada combinação, ou eu tenho one versus one, que eu vou pegando os pares e vou comparando os pares. E aí depois eu vou ter um critério, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que vai me permitir escolher as melhores separações entre as classes, tá? Então, na verdade, o que eu faço, no fundo, é fatorar o problema de separação de dois a dois, para pegar um problema de separação de três e fatorar para dois a duas. Uma coisa interessante também é que, a depender de como os dados estão distribuídos, vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil, e aí o desempenho do meu SVM, ele vai mudar, né? Se eu fizesse um comparativo, tá certo? O que eu quero mostrar para vocês aqui agora, é só um ensaio final, que junta as coisas que a gente fez aqui, que eu quero pegar o... esse conjunto de dados, né? Que a gente trabalhou aqui, né? Que é o Zumbi Survey, tá? E eu quero mostrar para vocês, porque isso eu já tinha feito da outra vez, como é que eu comparo, né? Com outras técnicas de classificação, tá? Então, eu estou trazendo aqui, por exemplo, vocês têm aqui... Então, eu peguei o Zumbi Survey, né? E eu... Aqui, selecionei aqueles critérios de entrada, SP, GBC, tá, 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 e o tipo, certo? Só que dessa vez, eu não separei, né? Por... É... Eu não separei, eu deixei as três classes, certo? E eu coloquei três classificadores aqui, que é o Decision Tree, o Logistic Regression, que na verdade a gente geralmente recomenda mais para duas classes, mas eu deixei aqui, e o SVM. E aqui é para mostrar para vocês que aí o que ele faz, ele compara as três classes, né? E ele mostra aqui em cima os resultados de cada uma delas, né? Aqui o SVM, ele chegou bem perto da Logistic Regression, mas assim, eu quero que vocês levem em conta que esse aqui é um exemplo de... um toy example, né, tá? Não quer dizer que eles são iguais, né, que o SVM ele vai, por exemplo, em muitos cenários, conseguir um desempenho melhor do que uma regressão logística, etc. Então, depende muito, tá? Eu não quero que vocês tomem isso como critério de que essa forma é melhor do que a outra. Eu só estou mostrando para vocês que vocês podem comparar diversas técnicas, o desempenho delas, né? É claro que aqui também é uma coisa que eu não fiz, eu não ajustei, né, cada técnica para obter o melhor desempenho que eu deveria ter feito. Aqui é só uma coisa didática para vocês verem como é que vocês podem comparar as técnicas entre si, tá certo? Bom, aqui é aquele de homens e mulheres também que é um problema interessante e a gente vai concluindo aqui, certo? Bom, tem o... Se você é novo aqui nessa... Nesse vídeo você deve entrar na nossa página da disciplina, né, que é... Você pode entrar nesse datacyforhealth.io, por exemplo, né, que é a página da disciplina onde você vai ter mais informações sobre isso ou no github.com.br datacyforhealth.com que você vai encontrar, inclusive, os datasets e os workflows que a gente usa aqui. Obrigado.